Para você que está vindo para Los Angeles e que tem a intenção de chegar aqui e pegar um Uber, um Lyft ou um taxi, acho uma dica muito valiosa aqui, você não sai do terminal e consegue pegar no normal passenger pick-up como a maioria dos aeroportos. Você tem que seguir uma linha verde, quando você encontrar um lugar que estiver escrito Rideshare, você tem que esperar um shuttle e o shuttle vai te trazer para uma área dessa aqui, completamente fora do aeroporto. Só quando você chegar aqui que você vai poder solicitar o Uber. Se você quiser, você pode até solicitar do terminal, mas vai ser o Uber daquele de luxo, que é 3 vezes o preço. Então fica a dica.